Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E hoje eu vou falar mais uma vez sobre o quadrinho nacional É sempre bom eu voltar nesse assunto, eu sempre vou voltar É quase um programa paralelo aos que eu já faço normalmente Porque eu acho super importante ter um espaço Mesmo que tenha uma audiência bem pequena Mas disponibilizar esse espaço para divulgar o máximo possível Dessa produção nacional crescente, cada vez maior que a gente tem no Brasil Mas que não necessariamente as pessoas conseguem ter contato Muito do material que eu falo, ele não vai para a banca Na verdade, ou você encontra numa livraria Com sorte, apareceu naquela livraria que você faz compra normalmente perto da sua casa Ou então, você comprou em um evento, muito provavelmente E fora desse... de conseguir encontrar em eventos ou em comic shops mais conhecidas Comic shops maiores que vão estar em grandes centros O lance é você entrar em contato com o autor E ele vai te enviar O quadrinho dele, a arte dele É um contato muito mais direto Mas para você ter esse contato direto você precisa conhecer E para você conhecer Precisa ter pessoas, blogs, vlogs Que falem sobre essa produção enorme Então, esse vai ser mais um programa Sobre quadrinhos nacionais O primeiro quadrinho que eu quero falar hoje É um até bem conhecido Piratas do Tietê Essa revista eu ganhei no dia do quadrinho Dia do quadrinho grátis Na virada nerd Que a Devir promoveu em várias Em várias cidades do Brasil Em várias lojas Fizeram parceria e tal E ela produziu duas revistas exclusivas para entregar nesse evento Uma delas foi essa origem dos piratas do Tietê Na verdade é uma revista que já foi Já tinha sido empresta em 2009, se não me engano Que é uma compilação das primeiras historinhas A primeira história Ela é do É a primeira aparição dos piratas Na chiclete com banana número 4 De 86 E a outra história Foi publicada já na primeira edição de Piratas do Tietê De maio de 1990 Bem, os personagens Eles são do Laerte Já foram Foram feitas, como eu disse Série mensal Não durou muito tempo Mas é uma série mensal Uma série De tiras Para jornais Também foi Ela já foi publicada em vários Em vários jornais no Brasil E basicamente é o Laerte Imaginando Se No Tietê Esse rio tão lindo Tão limpo Se lá houvessem Piratas Que invadissem a cidade E fossem para o Playcenter Nem existe mais um Playcenter Que era um antigo parque Que ficava na Marginal Na verdade Eu nem sei se chegou a ter Provavelmente Ele desenhou aqui Mas Não é da minha época Esse Seaworld E é uma história Eu estou mostrando Mostrando Essa Piratas do Tietê Não tanto Por essa revista Que ela foi Entregue nesse evento Mas para Para vocês Que estão assistindo Ficarem Despertarem o interesse Nesses personagens Engraçados Engraçados Eles são uma crítica social Eles fazem crítica social Mas ao mesmo tempo É de uma forma Tão bizarra Que Que acho que qualquer um Vai conseguir se divertir Mesmo aqueles chatos Que não Que acham que O quadrinho é completamente Desprendido da realidade O Piratas do Tietê Foi um Esse grupo Foram personagens Bastante importantes Para Para a construção Dessa Desse quadrinho Nacional Nos anos 80 90 O Laerte É um Uma dessas Um desses quadrinistas Que Abriram as portas Para toda uma Para todo uma As novas gerações Que viriam Nos anos 90 E nos anos 2000 Mas ele ainda está aí Produzindo Seus próprios personagens Suas próprias tiras E vale a pena ir atrás Eu acho que Eu quis A ideia de falar Sobre a origem dos Piratas do Tietê É se você conseguir Encontrar essa revista Encontrar uma revista anterior Contando a origem É muito divertida Se não Vale a pena Ir atrás Dos personagens E da E do próprio Laerte Da produção do Laerte A segunda historinha É essa daqui Eu sou um pastor alemão Ela foi Impressa pela HQ Pollen Uma Uma editora Independente É do Murilo Martins Como vocês podem ver Ela tem Um papel Com uma gramatura Um pouquinho Diferente Bem Bem grosso Essa lombada Não sei se vai dar para ver Mas é uma lombada Costurada E aberta Sabe Sem estar Sem estar fechada Ela dá um Ela dá um ar bem Interessante Para a revista E conta E conta a história De um pastor alemão Pastoreando As ovelhas Enquanto Uma ovelha negra Fica Sacaneando ele E enchendo Bastante o saco É uma Não Não passa Na verdade De uma grande tirinha De 80 páginas Onde A ovelha negra Vai ficar Falando Com o pastor alemão E vai ficar Questionando Tudo que ele faz Inclusive Forçando ele A fazer coisas Que ele não deveria fazer Enganando ele Porque ele se acha O cara mais inteligente Como a maioria de vocês Já sabem Eu sou um pastor alemão E graças a minha Formidável capacidade De aprendizado Lealdade E versatilidade Sou responsável Entre outras funções Por zelar Pela segurança Do rebanho É Uma historinha Uma historinha divertida Bem engraçada Você tem essa Esse traço Do personagem principal Do pastor alemão Quase como um origami Todo retão Quadradão Um Militação E as E as ovelhas Redondinhas Mais espertas Questionadoras Você pode tratar Pensando na No que ele se baseou Na verdade A gente tem Um breve panorama De curiosidades Sobre o pastor alemão De quando ele foi criado No século No final do século XIX Pelo capitão Max von Stefanitz Que ele foi É uma cruza De raças Para ser um Um cão Um cão Pastor E aí ele Apresenta isso Na divisão Dos capítulos Para depois trabalhar Um pouco mais Mais aprofundadamente Os três cães Mais inteligentes Do mundo Os três raças O pastor alemão O pastor alemão Seria a terceira Depois do Border Collie E do Poodle A estrutura Que foi Composta Essa Essa historinha Em três Ela foi Dividida Em três capítulos Que no caso Ele nomeia Como três atos Para emular Até uma Uma obra Uma peça De teatro Até Não só pela divisão Em três atos E a apresentação De cada ato No começo Mas pela O pastor alemão Não sei O modo Que ele Que ele se Que ele se impõe Ou o mesmo Diálogo Feito com a ovelhinha Lembra um pouco Essa dramatização Da De um diálogo Feito numa Feito para uma Peça teatral O livrinho Mesmo Com esse tipo De acabamento Ele lembra Aqueles livretos Que eram entregues Nas peças De teatro Não sei se eles Ainda são entregues Mas Tudo Remetendo A essa A essa ideia A terceira Revista que eu quero Falar É um ônibus Ele é bem Grossão É o Riot Tiras Do Riot Ou do Ricardo Tocumoto Ele é um Quadrinista Aqui de Da Da região De Campinas De Limeira E isso aqui É uma Compilação De todos Os Da Das tiras Que ele Produziu Tanto para Para a Média impressa Quanto para a Média Quanto para a Média digital Eu diria Principalmente Mídia digital Entre 2007 Aqui está Aqui no começo Entre 2007 e 2012 Janeiro de 2007 E outubro de 2012 É um compilado Onde ele vai Mostrar Toda a A evolução técnica Que ele teve Nesses Em todos esses Anos É super interessante Que em cada Início Aqui ele já Trabalha mais com Painéis Depois ele volta Para tiras É legal Que cada Cada ano Ele introduz Falando sobre Que que ele Quais as Influências Que que ele Queria Experimentar Naquele ano Quais foram As Onde que ele Foi trabalhar Quem que ele Encontrou Ele fala sobre Os fix Que ele participou É uma É um catálogo Praticamente Da vida Do Do Rio Dos primeiros Anos De De quadrinhos Do Rio Acho que foi Impresso Pela editora Miglinha Essa aqui já é a segunda edição Ela é de 2016 Acredito que a primeira edição Seja de 2015 Mas não tenha Mudado Mudado Muita coisa E é um E é um autor Que continua Fazendo Fazendo Seus Publicando Seus trabalhos Eu acho que o mais Interessante Nesse ônibus São mais de 200 Páginas Quase 250 Páginas De Ilustrações E tiras Em quadrinhos Charges Por que não É que ele Apresenta uma Diversidade De técnica E estilo Tanto do ponto De vista De técnica De desenho Dos produtos Que ele usa Para fazer o desenho De caneta Bic A aquarela Até Até no sentido Do No gênero narrativo Ele faz Umas experimentações Loucas Algumas Histórias Elas são Elas são Elas são de comédia Elas são engraçadas Outras são Completamente Introspectivas E críticas Aqui Essa da Marilyn Monroe É bem Interessante Nem todas Você vai morrer De dar risada Algumas Talvez Você nem Entenda Algumas São até Surreais Mas Eu acho Que o grande Lance É justamente Essa Multiplicidade Experimental Que o Ryot Ele apresenta Eu achei Legal Até por um Em forma De catálogo Dá pra você Estudar Esse autor Através Dessa Dessa Publicação Eu sei que ele tem Algumas outras Publicações Principalmente De fanzine E uma coisa Que eu senti falta De uma história Um pouco maior Pra Pra saber Como que ele Trataria Como que ele Se viraria Com uma história Uma história Mais longa É Ele é um dos autores Daquela revista Starmind Que saiu Pela Draco Se não me engano Mas é uma das que venceu O primeiro Henshin Henshin Mangá A primeira Eu acho que é o vencedor Da Henshin Mangá Número 1 Que saiu Em 2014 E depois A editora Draco Em 2015 Começou a publicar Fez Lançou o primeiro Número É capaz de lançar As Outras edições Mais Mais pra frente Então Aqui você pode ver Nessa revista Você pode ver O trabalho dele Em tiras Em charges Em ilustrações E na Extra Mind Por exemplo Você pode ver O trabalho dele Numa Numa narrativa Um pouco maior Também Da editora Miglin A editora De Belo Horizonte Que imprimiu A Rio Tiras Quero falar sobre Esse álbum É um álbum Grandão aqui O baixo centro Do João E do Rafael É uma É uma história muda Um tanto surreal Ela se passa Em Belo Horizonte No baixo centro De Belo Horizonte Quem conhece Quem já foi No FIC É numa região próxima Do antigo matador E Como eu disse É uma história muda E basicamente São dois carinhas Correndo Fugindo Fugindo de outras pessoas Que os perseguem Não dá pra entender Muito bem Qual a motivação A gente sabe Que eles têm Uma mochila Carrega uma mochila Em determinado momento Jogam dinheiro Pra fora Tiram da mochila E jogam pra fora Tem alguma coisa Dentro dela Que Que faz Determinadas pessoas Perseguirem eles E no meio da corrida Eles batem Outras Esbarram E aí elas ficam bravas E começam a correr Atrás Eu acho que o grande De tronfo Da história Na verdade A arte Esses detalhes Arquitetônicos Da paisagem É muito legal Pra quem conhece A cidade Vai identificar Bastante Mais cena de correria E O enredo pode ser Um pouco surreal Mas ele lembra Um pouco De umas Quando começa Quando O João e o Rafael Começam a inserir Algumas Alguns flashbacks Na história Ele vai lembrar Um pouco De Pulp Fiction Talvez Talvez por causa Da ambientação Lembra um pouco Daquele Corra Lola Corra Essa aqui é uma página Mais Colorizada É uma mescla de Referências Que na verdade O que ele quer O que eles querem O que ele Parece que eles querem Mostrar Com essa revista É simplesmente Mostrar o centro O centro de Belo Horizonte Esse baixo centro De Belo Horizonte Todas as suas As suas locações E consegue muito bem Uma parte Muito interessante É que Antes do Antes da revista Em si O João Perdigão Ele vai fazer Uma Um texto Que vai contextualizar Essa Essa parte Da Essa parte da cidade De uma forma Quase poética Lembrando Pontuando Alguns momentos Históricos Mas se focando Principalmente No que é O baixo centro Atualmente Uma região Que algumas pessoas Podem falar Que é degradada Mas é uma região Com muita vida Com muita Onde muita gente Trabalha E faz E faz sua vida Nesse local E aqui No meio Dessa correria É engraçado Que a gente Passa Por vários Personagens Típicos O O policial Um pasteleiro Um mendigo Que está no meio Da rua Passa por um Passa pela Pela dona do bar São personagens Típicos De uma cidade De um centro De um centro Qualquer Que Mesmo que você Não conheça Belo Horizonte Você acaba Se identificando Porque são Esses personagens Existem em todas Em todos os Grandes centros Mas Em especial Quem é de Belo Horizonte Vai se Ou quem já Passou várias vezes Consegue identificar Vai ter um carinho Um pouco maior Essa aqui é Baixo Centro Da Editora Mignin Do João E do Rafael Por último Eu quero pegar Uma produção Completamente Dependente Do Ranulfo Medeiros Do Juliano Henrique O Ranulfo mandou Enviou aqui Para o canal O Cão E a Mão do Coração É uma outra Revista muda Uma revista De cotidiano Onde um cachorro Se perde E ele está sendo Ele está sendo Procurado Pelos seus donos É uma historinha Na verdade Bastante simples Em poucas páginas A gente vê A interação Entre Entre alguns Personagens específicos Tanto A garota Que encontrou O cachorro Quanto a família Do qual o cachorro Fugiu O cachorro No fim Ele foge Por causa Porque ele tem medo De uma determinada situação Que acontece na casa dele Não tem muito como Não contar Spoiler Eu não vou chegar Nas últimas páginas Mas eu acho Que o grande lance Dessa revista Além da arte Ser muito bonita Eu achei Os desenhos Bem simples Mas bastante expressivos A ambientação Ele não deixa de Eles não deixam De dar uma ambientação Não tem aqueles quadros Brancos Só para não Colocar nada Não Ele faz uma composição De De sombra Composição Com elementos Que enriquecem O desenho E o grande lance Da trama É que esse cachorro Ele está numa família Ele foge de uma família Onde o pai Ele sempre aparece bêbado Bate E bate em todo mundo Bate no cachorro Bate na mulher Bate no filho E o cachorro foge justamente Com medo Desse 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 homem Dessa 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 pessoa Depois ainda tem Algumas páginas Onde vai dar Uma Um desenvolvimento Melhor Para essa Para essa trama Que eu falei Até dar uma Até concluir Mas eu não vou Não vou falar Qual que é a conclusão Específica Eu acho que vale a pena Dizer simplesmente Que é uma história De crítica social De Uma situação Que ocorre Ainda hoje É muito comum Ocorrer Essa Esse abuso Do menor Abuso Do animal Abuso da mulher Através de uma figura Supostamente Mais forte Ou mais importante É o homem Se achando Melhor Que outras pessoas E aí Ele acaba Batendo E descontando Todas as frustrações Da sua vida Nas pessoas Da sua casa É uma história Um tanto pesada Até Pelo 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 que ela quer mostrar Mas é uma história Bem legal Eu acho que vale a pena Ir atrás Entrando em contato Com eles Vocês conseguem Essa revista E é isso São só Quantos foram Cinco revistas Vão vir mais Vão vir mais vídeos Como eu falei Logo logo Vou ter o material Que eu vou ter comprado Na Comic Con Então vai ter vídeo Por um bom tempo Vão atrás Vão procurar Esses quadrinhos Vão procurar Outros quadrinhos De produção brasileira Sempre É sempre bom Conhecer e compreender Essa produção Que a gente tem Aqui no Brasil Cada vez maior Mas para continuar Crescendo A gente tem que dar espaço E é isso Curtam o vídeo Assinem o canal Leiam o Tapioca Mecânica Todos esses A maioria dessas revistas Se não está publicado Vai ter publicação Da review De uma review Mais elaborada No site Então leiam Curtam Compartilhem Comentem E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos